Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Oséias, capítulo 8, nos versículos 4 ao 7 e depois dos versículos 11 ao 13. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei, por escrito, grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios e molam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Salmo responsorial retirado do Salmo 113b. Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 9, dos versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam. Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam. É, pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Meditando a palavra de Deus. Pela leitura do profeta Oséias, percebemos que Israel passa por uma grave crise de ordem tanto política quanto religiosa. A idolatria tomou conta do povo e ele está confundido. Já não consegue reconhecer seu Deus libertador como esperança de salvação. No entanto, o Senhor permanece fiel à sua aliança. Israel passará por dificuldades até tomar novamente consciência de seu único e verdadeiro Deus. O evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Na primeira, o poder e a autoridade exercido pelo Senhor é confundido pelos fariseus como ação do demônio. Ainda há dificuldade de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Na segunda parte, vemos a compaixão do bom pastor por suas ovelhas cansadas e abatidas. O povo parece disperso. A missão de Jesus é reuni-lo para também fazê-lo participante da missão de anúncio do reino. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.